Olá, minhas amigas e meus amigos, eu vou cantar e tocar o hino 215, em breve ao céu irei. Em breve ao céu irei, ela contemplarei a glória do bom Pai e a face do meu Rei. Ó, quão feliz serei na pátria divinal, ao receber de Deus vida eterna. Somente ao meu Jesus sempre pertencerei no sangue espiador. Refugiar-me, glória sobre mim, Deus, por Cristo prometeu a vida perenal ao povo seu. Com todos os fiéis, jubilarei nos céus, onde terei lugar. Junto ao do grande Deus e nos celestias, a Ele entoarei. Incomparável paz, desfrutarei com meu Senhor, logo estarei. Seu esprendor, contemplarei. Corpo eterno, receberei. Para viver com Deus, excelso Rei. E aí E aí E aí Música 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 Eu seja louvado. Amém.